Bom, vamos seguir aqui com a nossa montagem, nosso gramofone, já é o vídeo, sei lá, o décimo vídeo, oitavo vídeo, não sei, tá? Vamos agora para o que eu acredito ser a parte do prato, né? Prato aqui em cima, já montamos até aqui, né? No último vídeo nós montamos esse pedaço aqui, esse setor aqui da torre do braço, né? Fizemos essa montagem aqui desse acabamento superior bem bonito e agora nós vamos para o prato, propriamente. Aqui é a etapa 9 do manualzinho de montagem aqui do nosso gramofone, certo? O pessoal passa e faz questão de buzinar. Bom, o que eu vou fazer aqui, né? Vou destacar essas peças todas. E tem várias peças do tipo P, né? Parafusinhos e coisinhas e tal. Tem um outro rolamentozinho aqui. Então vamos destacar essas peças todas aqui, trazer para aqui para a bancada, para a gente continuar, certo? Ah, um detalhe. Antes que eu me esqueça, se você não se inscreveu no canal até agora, se inscreva, né? Por favor, curta esse vídeo e comenta aí o que está achando dessa série, certo? Se você tem interesse em aparelhos antigos, também dê uma olhadinha na descrição do vídeo, porque tem alguns aparelhos à venda. Vamos lá. Bom, separei todas as peças aqui, certo? Vou juntar elas. Ele pede para juntar na ordem, né? Dos números, para ter cuidado com essa ordem dos números. Essa sequência numérica. Eu acho que eu empurrei aqui, caiu com um parafuso no chão. Depois eu vejo. É... na sequência numérica, tá? E ter cuidado para que os parafusos não passem, né? Da madeira aqui, tá? Então vou fazer essa primeira montagem dessas peças. E aí Música Bom, montei as duas peças, essa aqui tem aquele detalhe de que o parafusinho ele não deve passar, né, daqui, só que gostei muito não, porque se eu apertar ele fica passando aqui, um meio milimetrozinho. Então eu não apertei ele todo, ele fica com uma certa folga, tanto é que essa peça de cima aqui ela fica com uma certa folgazinha, né, disse que era assim, né, vamos continuar assim. Essa aqui eu acho que é a base dele, tem um pino metálico embutido aqui dentro, tá, que eu acredito que vá, o que eu tô chutando, vai nessa pino aqui e esse rolamento vai em cima desse. Alguma coisa nesse sentido, eu não sei, mas vamos ver, né. Já montei aqui essas duas etapas, tá, toda essa parte aqui já foi montada. Vamos partir agora pra tirar essas peças aqui, né, na verdade PPP são todas peças fora. E a gente vai fazer essa montagem, né, vai encaixar essa peça aqui lá na base. Tem uma, tem uma correia, né, aqui, e chegamos nesse ponto, né, vamos tentar chegar até aqui, esse ponto aqui, que depois aqui tem várias peças pra tirar, tá vendo, né. Então vamos tentar chegar nesse ponto aqui, né, de encaixar ela. Eu tô tentando entender como é isso, mas vamos ver, né. P32 é por baixo dessa aqui, tem essa em cima, essa aqui é essa aqui, né, essa peça plástica, tá. Bom, vou tentar aqui. O P32 é um anelzinho, é o maior de todos aqui, né, tá vendo, ó, 60. Vamos pegar esse anel aqui. Cadê ele? Tá aqui. Só vem um, é o maior de todos, eu acho que seja esse aqui. De 60 milímetros aqui, mas... Ah, tem diâmetro, né. Ah, tá, certo. Ele vai aqui embaixo dessa. Esse aqui sai. Peraí. Ele vem pra cá. Pronto. Esse aqui vem por cima. Há uma linguetinha vem aqui por cima. E ele entra aqui. Pronto. Pelo que eu entendi, é isso, né, o desenho aqui, tá. Pã, pá, pá. Chegou aqui, a gente bota aqui em cima. Então, vamos lá. Botamos aqui em cima. Botamos ali em cima. Encostei esse aqui nesse. Agora eu vou parafusar com o P14 nos três pontos. E aí 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 Depois de parafusado, parafusado, eu vou soltar aqui a correia, procedimento que a gente já conhece, agora eu espero que ela não suba, ó, ah não, sobe não, deixa um gapzinho de um milímetro ali, pronto, e agora vamos girar, se girar aqui, eu vou girar aqui, né, para eu não entender, olha, ah, é um mecanismo da poxa, né, olha aí, engraçado que se eu giro mais rápido, ele permanece a mesma velocidade, ele tem, esse mecanismo aqui, ele estabiliza a velocidade, uma coisa assim, então é certo, agora é barulhentinho, né, é barulhento, mas é a proposta, né, é a proposta, bom, para a gente terminar essa etapa, vamos tirar esse monte de peça aqui para a gente começar a montar a estrutura do braço, certo, então eu vou tirar todas essas peças aqui, o tubinho do braço já está aqui na minha mão, eu vou tirar todas essas peças, tá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Todas as peças separadas, vamos para a montagem. Eu não sei aqui, né? Na verdade aqui é uma peça bem complexa, que integra o conjunto do braço. Então, vamos começar essa montagem aqui dessa peça bem complexa, que integra o conjunto do braço e depois a gente junta tudo, tá? São várias peças que se encaixam aqui, então vamos lá. É muita madeira, né? Isso aqui, ó, tem uma porquinha que vocês viram aqui, né? Que fica escondida aqui dentro. Eu tô com cara de que provavelmente isso aqui vai o braço aqui dentro, nessa posição. Tô achando. Tá com cara de que vai. Tem até uma gradação aqui que eu não sei o que é. Depois a gente vai descobrir. Tchau. 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 Montei aqui. Essa pecinha aqui, que eu acho que é tipo o contrapeso, mas que não tem peso nenhum. Não tem peso nenhum isso aqui. Engraçado, né? Ela tava meio capenga, agora que eu montei tudo direitinho, ela ficou bem firmezinha. Essa peça aqui, tem umas outras aqui que vão por cima dela, fazem tipo um travamento, então eu vou tirar elas aqui. E tem algumas peças P, né? Que vão aqui, que eu vou também procurá-las, tá? Que vão aqui. Então, você tá meando? E aí, tá? Não tem que, tá? Eu tô aqui. 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 Essa pecinha aqui tá Mas essa pecinha é só estética É como se o eixo fosse girar aqui Mas ela é só estética Não tem muita função não Aqui vai uma P1 Tem um pino aqui P5 P5 que é um pino P5 É esse pino aqui eu acho 30mm Exatamente P5 vai um P1 são dois Que é a travinha do pino As travinhas pretinhas Que a gente já conhece Aqui temos mais Peraí, peraí, peraí Deixa eu colocar isso aqui aqui dentro P19 Que eu não sei o que é P19 A essa peça bonitona Cadê Essa peça aqui Que prende o braço Essa peça de Meio que um latão Dourado Que prende o braço E a P46 Que é o próprio braço Então vamos lá Vamos colocar essas peças Na ordem aqui P1 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto